Olá, seja bem-vindo à conversa neste Vencedores, como sempre. Hoje connosco está alguém que foi bem difícil de trazer aqui. As luzes da ribalta sempre o incomodaram, mesmo quando era jogador e conquistava títulos, foi sempre mais equipa do que jogador por si só. Paulinho, obrigado por estar hoje aqui connosco. Sabes que estás no coração de muitos esportistas. Geralmente foges a isto e fugiste a esta conversa, entre aspas, durante muito tempo, porque sempre foste alguém, como eu dizia há pouco, que olhou mais para a equipa, menos para a individualidade. Mas a verdade é que tu tens sete títulos campeonacional, taça UEFA, tens muitos títulos e muitas histórias para contar e há muitos esportistas que se recordam dessas histórias. De qualquer forma, deixa-me só fazer-te esta pergunta já para começarmos. Quem te tira de um campo de futebol, das caixinas ou da praia, tira de tudo. Ter-te aqui é tarte a roubar esse tempo. Não, não é assim. Eu gosto de estar no meu campo, gosto de estar no meu cego, mas achei que devia vir cá, mesmo para os portistas, para o povo do Norte e para todos aqueles que gostam do Porto. Tu não imaginas quando eu faço estas sequências de conversas, porque não é uma entrevista, é uma conversa, a quantidade de portistas perguntava sempre quando é que eu trazia cá o Paulinho Santos. E tu cá estás e vamos precisamente ao início de tudo. Começas a jogar na rua, começas a jogar entre ruas, nums duelos interessantíssimos entre polacos e marroquinos, não é, nas caixinas. Conta-nos como é que tudo começou em termos de futebol e de gosto pelo futebol para ti. Nas caixinas havia muitos campos de futebol e havia muita gente, havia muitos miúdos. Tínhamos caixinas, a nível de população, tinha mais pessoas do que se calhar as freguesias todas do Vila Clube. Então juntávamos todos os miúdos e jogávamos uns contra os outros, era por ruas. Então fui sempre a jogar futebol. E tu nessa altura já te destacavas por alguma coisa? Pela agressividade ou pela intensidade? Não era porque os jogadores que vem das caixinas são todos assim? Raro é o jogador que sai das caixinas e são muitos e que não é muito intenso no seu jogo, não é? Não, já em relação aos outros já jogava melhor um bocado, ou relativamente melhor. Mas havia muitos jogadores também do meu estilo que podiam chegar e não chegaram-me por muitas circunstâncias, se calhar pés que os pais, mas relativamente aos miúdos era só futebol, era mesmo só futebol. E tu achavas que o futebol podia ser uma forma de se ingrares na vida, pensavas nisso? Porque havia gente lá, por exemplo, o André, que também é outro caixineiro, já estava a mais alto nível, havia muita gente nas primeiras divisões. Só olhavas para lá, a coisa foi... Não, sempre sonhei jogar a bola, sempre, sempre, foi sempre, o meu sonho foi chegar ao topo e realmente cheguei aonde eu queria, ao futebol do Porto. Porque eu era portista desde pequenino, portanto, meu pai era portista e eu fui sempre portista desde o meu. Que não era fácil, seguramente tu ouvias do teu pai as histórias dos 19 anos de jejum, do Porto ser sempre uma equipa em termos de futebol secundarizada, não é? Cresceste a ouvir isso, seguramente. Sim, porque nos anos, no ano que o meu pai era vivo, na altura, quando ele era novo, eram poucos portistas que existiam nas caixinas. Havia mais benfiquistas e mais esportinguistas, propriamente portistas, e o meu pai era um dos portistas, então, porto foi sempre desde o meu. Hoje é bem diferente. Hoje tem mais gente agora, tem muita mais gente portista lá em Vila de Conta. E tem campeões da Europa e vencedores da UEFA, portanto, isso também ajudou aqui a esta nova geração. Ajudou, ajudou, ajudou muito. Curiosamente, falas do teu pai, e a falar disto mais à frente, tu transformaste o teu sogro em portista, não é? Não era portista? Sim, é verdade, é verdade. Ele era esportinguista e agora é 100% portista. Consegui mudar. E eu estou-te a falar disto porque vi uma reportagem, precisamente, sobre ti, em que, inclusive, ele decorava os telhados com bandeiras do Porto, não é? Sim, e assistindo o Porto a tal morte, não é portista 100%. Tu nasceste, então, a apoiar o Porto, a ver o teu pai e a apoiar o Porto, aqueles que eram próximos. Quem era a tua referência? Quem eram os jogadores para os quais tu olhavas e dizias, um dia, queria ser assim? Tentavas imitar alguém? Não, naquela altura gostava muito de ver o André jogar. Então, como era ali da terra, nós tínhamos sempre aquela tendência dos da terra. Então, naquela altura era mais o André. E, embora saiam dali avançados, médios, defesas, a verdade é que os defesas e os médios cachineiros são aqueles que mais singram no futebol. Isso tem uma razão de ser, não é? Se calhar vem desse futebol de rua e dessa necessidade de proteger a sua rua, não é? Sim, sim, porque ali nas cachinas havia muita disputa entre ruas. Nós jogávamos uma rua contra a outra e então havia, numa tarde de sábado, fazíamos para aí cinco jogos. Então, havia sempre futebol, havia futebol, era futebol, futebol, era sempre futebol. E também não havia muito mais, como hoje os miúdos têm N coisas e tecnológicas, não havia tecnologia, não é? Não, quase que não havia nada, era só a bola mesmo. E ir às Antas, tu ias às Antas, ouvias os relatos, como é que era a tua relação com o Porto? Não via às Antas porque não tinha possibilidades de vir às Antas. Então, ficávamos a ouvir o relato muitas vezes e, quando era golo, às vezes vínhamos ficar fora, gritar golo no relato, mas era sempre, sempre no relato. Não tive possibilidades de vir às Antas, infelizmente. E qual era a tua primeira recordação? Qual é a tua primeira recordação, assim, de uma grande vitória do Porto, sem ser contigo? Foi a Liga dos Campeões do Porto, de 87, que aquilo foi uma alegria enorme, fantástica mesmo. Por essa altura, lá está, o André chega lá às caixinas e era um ídolo, não é, para você? Então aí é que era um verdadeiro ídolo para vocês, imagino. E era o Porto em si, porque foi uma coisa inédita na aldoa e o Porto, quem era portuísta, fez uma festa enorme. Por essa altura, já tu estavas a caminhar para ser futebolista, sendo que a escola nunca foi... Não, a escola quase caiu em cima de mim, mas eu consegui fugir da escola. A escola tinha um bom recreio para jogar futebol nos intervalos, não é? Era obrigatório. Como é que foi, depois, a tua relação com o futebol federado, digamos assim? Começas pelo Rio Ave ou antes, em alguma agromiação mais pequena? Eu comecei no Barzinho e, entretanto, no Barzinho, houve um treinador que disse que eu não tinha corpo a ser jogador de futebol. Então, saí de lá e fui ao Rio Ave. No Rio Ave apareceu lá um senhor, o professor Ilírio, e pronto, desconhecia-me do Barzinho e pronto, e foi assim, comecei no Rio Ave. Que idade é que tinhas, mais ou menos? Tinha 14. 14 anos, portanto, tu és polaco ou marroquino? Tu és marroquino, Vila do Conde é marroquino, certo? Estás ali mesmo no limite, mas ias tentar a tua sorte inicialmente, então, no Barzinho. No Barzinho, sim. O que aconteceu com muitos jogadores ali, no limite das Caxinas, ou Barzinho ou Rio Ave. Ou Rio Ave. Que havia também aqueles despiques engraçados, quando descia a divisão, faziam o Federal do... Isso era giro, porque agora já não há nada disso, porque na altura as Caxinas eram um local que se os polveiros viessem lá, tinham lá muitos problemas, ou os vilocondenses. Caxinas eram tipo um povo, e então agora não, agora está tudo misturado, está casado os Caxinas com polveiros, polveiros com vilocondenses, e já não há nada disso, mas já antigamente fazia, quando o Barzinho descia, fazia um caixão, e então fazia o funeral e tudo, com o padre e tudo, era giro. E portanto, tu vais, acabas por não se ingrar no Barzinho e vais para o clube da tua terra, realmente, para o Rio Ave. Aí no Rio Ave, a partir dos 14 anos, como é que foi o teu trajeto? Foste sempre médio defensivo, não desgaste mais à frente? Joguei sempre a médio, joguei sempre a médio. E tanto é que se via sénior do Rio Ave como médio, sempre. De vez em quando fazia central, mas muito raro, era sempre. E foste, pelo que eu fui vendo, tu foste chamando a atenção, quer da seleção regional, quer mesmo a nível de seleção nacional, mas o facto de seres do Rio Ave não ajudava muito nessa altura, não é? Precisava ajudar o salto para... Sim, porque também quando me chamaram, eles tinham sido campeões mundiais, e entretanto já tinham quase uma equipa feita, e quando eu fui lá, fui eu e muitos, não é? E fui dos últimos a vir embora, mas o motivo que disseram foi que eu não tinha jogos internacionais, e não estava, e então pronto, mandaram-me para casa. Digamos que faltava o pedigree de um clube grande, não é? Que haveria de chegar a seguir, não é? Sim, sim, foi dentro disso mesmo. Tu nessa altura fizeste aquele gesto que tinha tão particular de cerrar a língua e meter na tua cabeça que havias de lá chegar. Só me deu mais força, só me deu mais força. Porque normalmente, a mim, quanto mais me faziam, ou insultavam, ou mandavam-me embora do clube como fizeram o barzinho, e isso tudo me deu força para eu chegar a um desquete. Estamos a falar agora aqui de 16, 17 anos, não é? Por volta dessa altura em que tu és chamado à seleção, e em que sobes aos sêneros do Rio Ave. Mas neste percurso todo, há também algo que está sempre presente na tua vida, que é o mar. Embora tu não saísse para o mar, saía o teu pai, tu ficavas em terra com leads relacionadas com o mar, não é? Sim, sim. Explica-nos como é que era a tua vida fora do futebol. Já percebemos que o futebol era uma parte grande do dia. Não, eu trabalhava nas redes, que aquilo nós tínhamos que arranjar as redes para eles levarem para o mar. E eu ficava no armazém, a entralhar as redes, a atar as redes, para quando o barco viesse, levasse as redes prontas para o mar. E ganhavas alguma coisita já por aí, não é? Ganhava parte, era uma parte como marinheiro, como um pescador normal. E que podia... tu, às vezes, quando estavas lá enredado, digamos assim, nas redes, pensavas que se calhar o teu futuro ia só ser ali? Não. Porque há tanta sorte e azar, tanta felicidade e infelicidade? Eu tive a felicidade de apanhar um patrão, que até me mandava embora mais cedo, quando via que eu ficava estressado, à espera da hora para acabar aquilo, para ir para o treino, e então ele já está estressado, pronto, então deixa isso, vai lá para o treino. E sempre me ajudou a tomar. Tu apanhas ainda em Vila do Conde o campo da avenida? Eu apanho sim, eu apanhei dois anos. Portanto, que é os anos em que o Rio Hava, inclusive, a jogar nesse campo da avenida, vai a uma final da taça com o Porto, depois no Jamor. Mas no ano que nós fomos para lá jogar, quando eu apanhei, eles já estavam no campo novo. No campo novo, não é? Mas acaba por ser também uma recordação, tu, que sendo jovem, lembraste ainda, como eu me lembro, apenas em termos visuais, de ver os resumos na televisão, do campo da avenida, que era um campo pelado. É verdade, é verdade. E foi aí, tu tens aí de um apelido que tu disseste, se eu tinha apelido de miúdo, por acaso não tinha, mas no Rio Hava, como eu era muito magrinho, havia lá um senhor que era o José Veneno, chamava-me José Veneno, e ele, como eu era muito magrinho, chamou-me Fraquezas. Como eu era magrinho e tudo, e foi nesse campo que eu fiquei com o apelido de fraquezas de ser magrinho, de ser miúdo. Mas de fraco tinhas pouco, não é? Já na altura. Portanto, davas-lhe bem em termos físicos e de intensidade. É verdade. Tu apanhas treinadores que eram já consagrados, seja como jogadores, como o Eurico Amos, que é o teu primeiro treinador sénior, quer depois o Mário Reis, como jogador e como treinador, e depois o Augusto Inácio, igualmente, que até tinha sido campeão da Europa pelo Futebol Clube do Porto. O Eurico Inácio tinham passado pelo Porto. Como é que foi esta tua passagem para os séniores, começando com o Eurico Amos, não é? Na segunda divisão B, ainda antiga, correspondente à terceira, não é? Isso mesmo. Ainda apanhei um campeão, o Eduardo Luís, vou comigo nesse ano no Rio Hava. No Rio Hava? No Rio Hava. Não, foi... senti-me a vontade, senti-me onde eu queria estar, onde me sentia bem. E eu estava aqui a tentar perceber, o teu melhor ano no Rio Hava é o segundo, não é? É aquele em que sobres divisão, não é? Com o Mário Reis. Com o Mário Reis. E em que tu, estamos a falar em 91, 92, e estava a ver aqui a equipa, tu apanhas também Tulipa, Bino, João Eusébio, Carlos Brito, não é? Uma equipa... Carlos, esse ano do Mário Reis, não sei se apanho Tulipa, apanho Tulipa no Inácio. Ou no Inácio, no ano a seguir. Portanto, apanhas aqui jovens como tu, embora estes até feitos no Porto, não é? Todos no Porto. Todos no Porto. Porque o Rio Hava tinha ali também um protocolo, digamos assim, era um daqueles clubes a que o Porto cedia jogadores para crescerem. E nesse ano do Inácio fizemos, além de servirmos com o Mário Reis, que foi uma época fantástica, no Inácio fizemos também uma época fabulosa, com tudo de miúdos, tinha o Gamboa, o Gabriel, o Cau, o Bino, o Rui Jorge, o Tulipa, o Freitas, se não estou em erro, o Gabriel era o Defisaria, e também uns 7 ou 8 jogadores, tudo de 10 camadas jovens do Porto, e fizemos uma época, não subimos a visão, pronto, fizemos uma época fantástica nesse ano. Quem diria que tu, não sendo das camadas jovens do Porto, irias ter o que destes todos haveria de ter mais sucesso? Muito, não sei se diga por culpa, culpa positiva do Inácio, que várias vezes refere que falava de ti ao futebol clube do Porto, não é? Porque o Inácio acabava por estar lá como treinador colocado pelo futebol clube do Porto. Sim, ajudou-me muito, ajudou-me muito, conhecia-me bem, sabia como é que eu jogava e foi ele que falou e fez tudo para ir para o Porto, como vi. Estamos a falar de 1992, 93, portanto, muito jovem, aterras aqui num futebol clube do Porto, acabado de ser campeão no primeiro ano de Carlos Alberto Silva, não é? Tu vens a meio dos dois anos do Carlos Alberto Silva e vens a apanhar André, João Pinto, Jean Magalhães, Bandeirinha, campeões da Europa, Senedo, muita gente campeã da Europa, mas que, ao mesmo tempo, uma equipa também que começava a ter jovens jogadores. Como é que foi o impacto de vires do Rio Ave para aqui? Senti-me um bocado estranho, ao princípio, sabe, o Rio Ave, chegar aqui ao Porto, a grandeza do Porto, um miúdo, com 21 anos, chegar assim ao Porto, magrinho, um bocado assim... Fraquezas. Um bocado assim complicado, mas eu adaptei-me bem, porque é aquilo que me digo, um jogador que quer chegar ao topo não tem que ter receios, não tem que ter medos. Então, enfrentei, enfrentei, fui na força, fui na raça, aquilo que o Porto é e tive um grupo fabuloso, que me ajudou em tudo, mas todos eles, principalmente o André e o João Pinto, o João Pinto, quando eu cheguei, ele fez uma coisa que eu disse, isto é inédito, uma coisa desta inédita, um gajo pegou-se no treino e eu, desculpas o João Pinto, e ele, desculpa o quê? Segue, segue! E não havia desculpas, havia, era trabalhar, queria ganhar, e fui apanhar um grupo fabuloso. Ou seja, tu vieste com aquele respeitinho pelo João Pinto e ele queria era... Não, eu tinha respeito fora do campo, dentro do campo... Sim, dentro do campo, é o que eu digo, não é? Eu fora do campo tinha respeito pelo João, por todos, dentro do campo eu acho que não olhava caras. E havia uma coisa que para ti era inegociável, e que até hoje é inegociável, é que no fim do treino... Acaba tudo. E cachinas, não é? E ao fim do treino, eu posso me pegar com dois, três jogadores. Acaba o treino, acabou tudo para mim. Aquela célebre entrevista que eu li do Kulkov, que diz que tu com o Iuran era o Mike Tyson 1 e o Mike Tyson 2, mas que chegava ao fim do treino... Acabava tudo, não havia vinganças, não havia nada disso, acabou tudo. E para o miúdo que chega, tu estavas à espera de vir entrando devagarinho, não é? Digo eu, ou na tua cabeça vinha já a entrar a... Eu queria ter a minha oportunidade, eu queria agarrar a minha oportunidade, porque eu quando cheguei, cheguei atrasado, porque havia um problema com o Rio Abo e com o Porto para eu chegar cá, resolver a situação, e eu vim quase com um mês de atraso. E andava a volta do campo. E eu queria uma oportunidade, e quando tive essa oportunidade agarrei-a com unhas direntes. Naquela altura estava a aparecer o Rui Filipe também, não é? Já estava o Rui Filipe, era André, o Rui Filipe eram a tua principal concorrência para aquela posição, e portanto já vinham de ser campeões. O André já consagradíssimo e o Rui a aparecer. Tu vais para o banco, no Restelo e em casa com o Salgueiros, e chega o dia da tua estreia, como tu dizes, um bocadinho atrasado, no último dia de setembro de 92, tinhas 21 anos, e a tua estreia foi no preâmbulo da Champions. Tu não te estreaste num jogo do Campeonato Português, foi contra uma equipa mais fraca também, a União de Luxemburgo, mas na pré-eliminatória da Taça dos Campeões, não é? Carlos Alberto Silva, não foi? Carlos Alberto Silva. Foi, sim, senhor. Não, foi uma sensação enorme. Eu senti-me dentro do meu campo, aquilo... Eu dentro do campo não tinha receio nenhum, senti-me mesmo à vontade. Tu entras pela primeira vez nas Antas. Como é que foi para ti esse impacto? Tu que tantas vezes, a ouvir os relatos, sonhavas com as Antas, não podias ir às Antas por não ter essa possibilidade, e de repente estás a jogar nas Antas aos 21 anos. Eu, quando assinei com o Porto, fiquei assim... Não me acreditava ainda, no fundo. Eu só me senti... Aquela natureza de alegria, quando entrei mesmo dentro do campo a treinar. Eu senti-me quase com as lágrimas nos olhos, sem ninguém se aperceber, mas com uma alegria enorme. E tu depois, com essa alegria, e vais conquistando o treinador, com o trabalho, essencialmente, não era por te andares a rir que jogaste seguramente, ou só por seres alegre. E após fevereiro, logo do teu primeiro ano, conquistas definitivamente a titularidade no Futebol Clube do Porto. De tal forma que nos jogos decisivos de campeonato, por acaso dois empates a zero, mas que foram muito importantes, Sporting e Benfica, tu já és titular, inclusive na Liga dos Campeões. Eu lembro-me do Carlos Abra Silva me chamar uma vez ao quarto e ele dizer assim, miúdo, eu vou embora, mas tu vais ser titular do Porto e da seleção, tu continua assim. E aquilo marcou-me muito, porque ele era uma pessoa, era tipo general, era uma pessoa... E então ele dizer-me aquilo, que ele normalmente não falava com ninguém, e a dizer-me aquilo, que trouxer-me tão bem, e a partir daí comecei mais confiante, porque às vezes é preciso o treinador, dar moral um bocado ao jogador. E nesse caso, ele, a mim, acho que me deu tudo. O Carlos Alberto Silva, que era alguém que vocês, apesar desse estilo, vocês seguiam piamente, inclusive, às vezes, quando era necessário, sair do autocarro para o defender, não é? Ele era um... Ele gostava muito de ganhar. E eu acho que ele, na altura, veio para o Clube Certo, porque a equipa que eu apanhei era um... Era uma equipa, éramos todos unidos. Era uma equipa fantástica. E tiveram assim uns casos engraçados com ele, ele não foi, assim... Santa Apolónia, não é? E Chaves também. Em vários lados, em vários lados. E ele também gostava, adorava provocar. Ele gostava de um... E vocês adoravam ir atrás dele. Às vezes, às vezes. Não, não, gostava, defendemos uns aos outros. Há uma coisa curiosa, Paulinho, aqui, do que eu estive também a ler, a preparar aqui a nossa conversa, para além daquilo que conhecia, o Inácio diz com piada que uma vez, logo neste teu primeiro ano, estão a perder um zero a intervalo no Milan, e que tu sais doido por estar a perder com o Milan. Tu que estavas com o Rio Ave, se calhar devias estar só feliz por estar ali. Estamos a falar do Milan campeão da Europa. Eu me recordo disso perfeitamente, porque saí de lá, porque sentia que o jogo nos podia dar muito mais. E saí de lá, estava frustrado. Eu queria ganhar aquele jogo. E a nossa equipa, só que não saía nada. Não saía nada. E a minha ideia, nós éramos muito mais fortes do que o Milan naquela altura. E sentia-me frustrado de não ganhar. E o Inácio dizia, calma, rapaz, isto é, nós podemos ganhar este jogo. E pronto, queria sempre ganhar. Tanto fosse com o Milan, como qualquer equipa. Se não ganhasse, ficava do Jesus. E passados uns tempos, foram lá ganhar ao Milan, passados uns anos. Mas já vamos falar disso, porque tu estás na primeira vitória do Futebol Clube do Porto nesta versão da Liga dos Campeões, que é em Eindhoven. Os dois jogos com o Milan não resultam em vitória. Um deles até acho que é o Jean-Pierre Papin, que resolveu um jogo outra vez que o Porto esteve melhor que o Milan aqui, mas que lá está a eficácia e resolveu. Lembras-te dessa primeira vitória em Eindhoven? Eu acho que jogámos três miúdos nessa altura. Eu, Jorge Costa e Rui Jorge. E ganhámos um zero. Jogava o Romário no PSV e nós fomos lá ganhar um zero. Foi uma alegria. Ainda tenho uma máquina que eles ofereceram, que ofereciam e ainda está lá em casa. Uma máquina. Porque eram patrocinados, não é? A equipa de uma... Uma máquina de desfazer a barba. Sim, de desfazer a barba. Tu às vezes olhas para trás e pensas nisso. Eu estive na... O Porto agora tem tantas vitórias, tantas presenças nas Champions. Às vezes dás contigo a pensar eu estive naquela primeira vitória de sempre das Champions ou não? Não, vocês podem não acreditar. Eu... Eu só fico satisfeito com as vitórias do Porto. Com as que estão para vir. Porque eu não... Acho que passou... Já passou. Eu quero... Agora, fico... Neste momento, fico feliz e quero que o Porto ganhe sempre porque é o nosso Porto. De qualquer forma, seguramente que recorda-se o teu primeiro título com o Carlos Alberto Silva. Sim. No primeiro de sete, não é? No beira-mar. De dezessete no total. Foi no... No beira-mar. No beira-mar, não é? Entrei nesse jogo 20 minutos ou 30 minutos. Uma alegria enorme. Ganhámos um zero. Foi uma loucura. E o que é que te apeteceu fazer? O que é que te fizeste? O que é que te fizeste quando chegaste a casa? Como é que foi a tua forma de festejar esse título? Eu não era muito de festejar. Eu ganhava e ficava para mim. Eu não era pessoa de... Um jogador que andava à volta do campo a festejar. Não. Eu ficava... Até ficava com uma certa vergonha de estar a festejar. Não gostava muito de aparecer. Gostava de ficar no meu canto. E foi sempre assim. Eu falei sempre assim. Nem mesmo depois quando chegava. Tinhas era que pagar uma rodada ali no café onde paras na caixinha. Toda a gente. Isso pagava. E pagaste muitas. Felizmente ganhaste muitos títulos. E hoje em dia se o Porto ganhar pago nem mesmo. É tudo por tua conta. Não, eu não falo o marinho. Sempre. Olha, Paulinho, depois do teu primeiro título com o Carlos Alberto Silva ainda temos muitos para contar vem Evites e um ano que não correu bem. É o segundo ano de Evites no Porto. O primeiro tinha sido fabuloso. Tu chega a pregar a tua presença no Porto. O secretário conta que ele ficou porque fez um teste contigo a central no jogo em Santo Tirso. O secretário falava-se, eu não sei, não era treinador, mas que estava para ser dispensado. e ia para um clube qualquer, não é? E, entretanto, nós fomos fazer um jogo a Santo Tirso. Com o Tirso de Ciência e fizemos os dois fizemos a central. E então, coincidência, o Carásio teve uma lesão grave num dedo e o dedo ficou-lhe para trás, assim, e ele estava a chamar o robô e queria sair. Eu disse, ó secretário, tu não saias, pá. Tu ficas aqui comigo. E ele mete o dedo no dedo. E eu poguei assim o dedo no tiro e o meu garoto fica aqui comigo, tu não podes sair. Ele queria sair. e fez um jogo do Carasas e olha, foi onde foi. E ficou no Porto e depois fez a carreira que fez muita dela ou quase toda ao teu lado, não é? A ganhar muitos títulos como os teus. De qualquer forma, tu, neste ano, com o Ivites, tens coisas boas, tens coisas más, tens alguns jogos de alguma forma até estranhos. Aquele jogo de Faya Norte, não é? Foi, cá fizemos, cá ganhámos o zero, o gol do Mims, ele veio ao segundo amarelo, já não pedi lá. Porque senão eram nove defesas em vez de oito, não é? Se tu fosses. E o Mims ficou um bocado chateado comigo, porque de ter levado o segundo amarelo e ele, já não vais agora a Holanda, eu assim, misto, o que é que eu ia fazer? Tinha que fazer a falta, pronto, e ganhámos o zero e passámos e correu muito bem. E lá foram todos que podiam ir para defender, Rui Filipe, André, Semedo a fechar um lado, Magalhães o outro, João Pinto, Rui Jorge, não é? Passámos. Mas sofreste muito mais cá em casa do que até aqui, não é? Muito mais, preferia estar lá do que estar em casa, mas passámos e a equipa portou-se lindamente. Tal como conseguiram ganhar um jogo em Alvalade, agora estou-me a lembrar também no jogo em Alvalade em que o Sporting tinha uma equipa excelente, com o Vigo, Paulo Souza, Balakov, Juskoviak, um zero golo do domingo, Era o Evic, porque íamos jogar ao Fé a Norte e ele pôs a descansar cinco, seis jogadoras. E então, tenho uma história linda porque o João Pinto, o Cavitão, eu não vou ficar, eu vou ter que ir ao Sporting, eu vou ter, pagou, fomos ao Maliar, ministro, eu não sei o que, eu tenho que ir ao Sporting, que ia ficar a descansar, e foi jogar e fomos lá ganhar um zero, que o João Pinto, o João Pinto, que ia ficar a descansar e não foi. Era aquilo que o João Pinto sempre diz, que é, não, não, se não for, vai outro joga melhor que eu e não é. E ele tem uma história, essa história está fantástica. Esta história também é engraçada porque esta vitória em Alvalade é ou na véspera ou no dia do teu aniversário que é no mesmo dia de João Pinto, não é? No mesmo dia dele. Portanto, o João também queria ir porque queria ganhar em Alvalade por isso. E ganhámos, e ganhámos e nós ainda fazemos anos no mesmo dia e quando chega o dia 21 ligamos um ao outro sempre até o dia 2. a falar daquela vitória em Alvalade. Não, falámos mais de outras coisas. Eu até acho que a vitória é no dia 20, ou seja, é na véspera e vocês comemoram no autocarro a vir para cá. Vocês têm coisas muito parecidas, deve ser do dia em campo, não é? Do dia em que nasceram, não é? Já falaram sobre isso. Não, mas o João Pinto foi um capitão fantástico. Fantástico. E que tu seguiste algumas pisadas que eu sei, principalmente naquilo que se fala da aculturação de novos jogadores. Já vamos falar sobre algumas praxes que tu és acusado a entrar. Mas muita gente fala em ti, ó Paulinho. Difícilmente há um jogador, um Manis, um Paulo Ferreira, alguém que venha de Lisboa, que tenha vindo de outra realidade e que chega aqui e que não diga que foi o Paulinho que o acolheu, foi o Paulinho que lhe fez a praxe. eles quando vêm dos outros clubes ficam assim um bocadito ao Porto e são pessoas do Norte, são maus. Não, não há nada disso. Eles chegam aqui, eles quando chegam ao Porto ficam na paz do Senhor. Não há, não querem mais chegar. Mas levam-me as praxezitas. Não, não, isso não é vida. Esse teu sorriso malato não precisas contar as praxe, basta confirmar que tu és o autor. Não, nunca fui eu, nunca fui eu. Não, mas eras muito de levar o Manis até a conta que acho que foi contigo com o secretário e com o Capuz que foi anda cá. Afinal, tu já aprovaste que és um dos nossos. Sim, o Manis chegou cá e, um bocado desconfiado e tudo, mas ele ganhou por mérito porque ele dentro do campo era um jogador fantástico e foi o que foi e ele começou a chegar-se mais a nós, a conviver mais connosco e pronto, e isso, ele ficou com muito mais à vontade e foi o jogador que foi. Paulinho, hoje seguramente é diferente também. Há mais nacionalidades, há outra forma também de estar na vida, é verdade. Naquela altura, nos anos 90, em que ser portista ou ter o espírito do Porto contava tanto, tu, quando vinha um jogador novo, de início gostavas de, para além de meteres com ele, ficar no teu canto assim, olhar de longe, a ver se ele tinha perfil ou não? Não, não, não. Ou achavas que qualquer um se conseguiria adaptar? Eu senti, eu se falasse com ele e visse a reação dele, sentia logo como é que ele ia reagir ou não. Então, eu conseguia estudar bem esse problema, que podia ser um problema e então eu não, mas não apanhei que eu, que fiesse para o Porto um que fosse assim, em termos de mau. E este não tem espírito, não é? Não, não, não. Sempre em bocado. E quem é que te acompanhava por esta altura? Ou melhor, nesta altura eras tu mais que acompanhavas, o João Pinto, eventualmente, não é? Aqueles que, o Jaime Magalhães, os que estavam mais... Os Os Costa, Os Os Costa, já estava a aparecer. Não, éramos todos, nós todos. Ali não é... Era um bom que o Porto tinha, não havia grupos. Nós éramos todos e todos fazíamos aquele rodeio que é quem chegasse. Aquilo era... Ficava logo à vontade. À vontade, à vontade. Nem que fosse até que beber um copo como o Paulo Ferreira, por exemplo, que nunca tinha bebido e hoje até já confessou que é apreciador de um copinho graças ao... Teve que beber. Tu fazes, entretanto, este ano é um ano que depois lesionas-te aqui e até falhas... Falhas jogas só 10 minutos na meia-final da Champions contra o Barcelona, não é? Já com o Bobby Robson que estavas a recuperar de uma lesão. Acaba por ser um ano um bocadinho perdido tirando, excetoando aquela final da taça, que é uma final da taça mítica, que é a primeira que o Robson ganha, que é das pedras, não é? Essa foi boa, foi uma boa final. Foi uma boa final, foi uma final que nós tínhamos que ganhar e ganhámos e foi uma revolta no sul, que aquilo foi uma coisa inexplicável, nós a subirmos, eu por acaso não fui lá acima, fiquei no meu canto, mas quem foi lá acima levou com pedras, levou com tudo, e ainda bem que não fui, senão podia levar com alguma, mas não, mas foi uma final fabulosa, fabulosa. mas lá está a tal coisa que tu falavas há pouco, curiosamente, tu não tens muita visibilidade na hora do festejo, e ali era para festejar, não era para levar, não era? Mas eu fugia um bocado aos festejos, fugia porque eu gostava de estar depois no meu canto, sossegado, a descansar, com uma alegria enorme, eles andavam às vezes às voltas e tudo, e eu disse, pá, eles não conseguem saltar, eu já estou morto aqui, daí que só me apetecia sentar, de correr tanto, que corria tanto, que o professor não começou a chegar. É um título esta taça, que é o único desse teu segundo ano, com o Bobby Robson, é um título que seguramente vos deu muito gozo, pelo Robson, por aquilo que também significou a entrada do Robson, vindo do Sporting, como é que foi, era um treinador também especial, não era? Muito especial, muito especial, ele era, ele, naquela altura, era um adiantado, um adiantado mental, para o futebol, naquela altura, era uma coisa, acima da média, não, ele não havia ninguém no grupo, que, que ficasse seteado com ele, ele, mesmo os que não jogavam, gostavam do, do Bobby Robson, era uma pessoa, era mesmo um adiantado mental, para o futebol. E havia aqueles treinos míticos, no campo número um, não é? Vocês gostavam de treinar, no campo número um, às vezes o campo cheio, a seguir a uma derrota, era difícil, lá que não eram muitas, e portanto, nos anos 90, ele quando chegou, nós fazíamos aquelas peladas, atrás da baliza, e então, ele só pinha as mãos na cabeça, ele diz, não pode ser, parou com aquilo, se não, eles vão se matar uns aos outros, porque nós tínhamos, até antes do jogo, nós fazíamos, era sempre competitivos, em tudo, em tudo. Isso, marca um bocadinho, até a diferença, que tu falavas há pouco, entre, o Robson vem do Sporting, e chega ao Porto, e encontra essa realidade, vocês aí percebem, eles no Sporting, não fazem isto, não tinha hipóteses, ele dizia assim, crazy man, crazy man, ele era só, então, meteu lá um jogo, que ainda hoje, um jogo do Bobby Robson, mesmo assim, não adiantava nada, que havia sempre, confusão no ar, e ele dizia assim, são loucos. Foram uns loucos, que foram com ele, até conquistar dois títulos, e não conquistou mais, porque entretanto, saiu para o Barcelona, mas vamos falar destes dois anos, começa com uma tragédia, com a morte do Rui Filipe, não é? depois de um jogo, em que vocês até, que ele faz um golo na luz, e depois vê um cartão, um cartão vermelho, não é? É verdade. Como é que foi entrar em campo, os teus colegas já têm, é muito difícil? Não é fácil, não é fácil, porque o Rui Filipe era uma pessoa, era um, era muito acarinhado por todos, nós gostávamos muito do Rui Filipe, o Rui Filipe era um, um homem fantástico, fantástico, e quando isso aconteceu, nós estávamos em estágio, e foi mesmo um choque muito grande, e às vezes, eu até hoje em dia, não gosto muito de falar nisso, porque foi uma perda enorme, enorme. E não vamos falar, vamos olhar a coisas boas, sendo que recordar o Rui Filipe é também uma coisa boa, não é? É muito, porque o Rui faz o primeiro golo, faz esse golo na luz ao perdão, que é um chapéu, passa perto aço, e faz o primeiro golo do Penta. Eu vejo todos os dias o Rui Filipe, quando vou à minha casa, tem lá uma foto dele sempre na entrada da minha vitrina, tem as coisas do Porto, e está lá sempre o Rui Filipe, portanto, eu vejo sempre, quase todos os dias o Rui Filipe. O que vocês não conseguiam imaginar é que aquele golo do Rui Filipe contra o Braga, o Porto ganha 2-0, o Rui Filipe e o Costa de Nova, ia dar origem ao Penta, não é? O primeiro golo do Penta. Nem que passava pela cabeça naquela altura. O tri era o objetivo. O tri vocês gostavam de fazer pelo clube, que tu ouvias sempre, não é? E conseguimos. E conseguimos. Tanto o tri como o Penta. Foram aqueles dois anos do Bobby Robson que são completamente avassaladores? São. Ele, além da equipa que nós tínhamos, ele tinha uma mentalidade de punhermos, nós nos sentíamos jogadores dentro do campo. Ele era fantástico. E tu nunca ficaste zangado pelo Robson te meter a lateral esquerda. Tu querias era jogar, mas com o Robson tu jogaste, seja a médio defensivo com o André, depois veio o Emerson também, não é que faz muitas vezes com o André, e tu às vezes divides o lado esquerdo com o Rui Jorge, não é? Eu acho que é aquilo que me metia na cabeça e que me metia na cabeça é que eu quando cheguei ao Porto eu sirvo o Porto, eu não me sirvo o Porto. Eu ainda hoje sirvo o Porto. E eu, tudo o que era para ganhar e tudo o que fosse para ganhar e me pusesse em uma onde pusesse, a posição que quisesse, eu queria era jogar para ganhar. E então, eu jogava tanto a defesa esquerda como a defesa direita, como a meia, como a defesa... Eu queria era jogar e ganhar o jogo. Mas fazias muito bem, a defesa esquerda. Não sendo o esquerdino... Eu tinha que fazer o meu, mas para o Porto ganhar eu tinha que fazer o meu melhor. E então fazia sempre o meu melhor onde fosse, se tivesse que jogar. E por falar nesse teu melhor, estou a lembrar-me de uma jogada, há uma supertaça com o Robson que o Porto ganha nos penaltis com o 9 contra o 11 que são expulsos do Luísio Rui Barros em que tu fazes a jogada do primeiro gol que é do Domingos, não é? Esses jogos é que dá gozo. Que estás a defesa esquerda com o número 3, não é? E esses jogos é que dá gozo. Com o 9, ganhar o Benfica contra o 11, isso é que é bom. Foi parecido com a taça deste ano, não é? Igual, igual. Isso é que dá para dizer, ganhar. E nessa altura, também, nesse jogo, para além dessa jogada fabulosa que tu inicias desde o lado esquerdo, cruzas, ainda fazes uma das tentativas de gol. Me ganhei, me ganhei, me ganhei. A bola queria fugir de mim, mas ela vinha sempre junto. Foste levando os jogadores do Benfica a todos, mas, curiosamente, nesse jogo, tu vais marcar o penúltimo penalti. E o João Pinto tinha falhado o primeiro, que não era normal o João Pinto falhar. E tu vais marcar o penúltimo, já ali numa altura em que em falhar, depois há um ano em que marcas até com o Oliveira se não estou em erro, marcas golos de penalti. Marquei dois anos com o Oliveira, acho eu. Mas era raro estar nesta posição, naquela altura, não é? O que é que sentiste para dar-me na frente, supertaça para conquistar? O campo não tinha problemas nenhum. Eu senti-me, quanto mais a subir, eu ouvia, mais eu ficava, mais ficava mais forte. Então, eu não ouvia nada, eu não conseguia ouvir nada. Eu focava-me no jogo e só o jogo para mim é que interessava. Não é nada. E tens essa supertaça e tens uma vitória mítica para vocês e para o Bobby Robson. No ano, lá está, no ano que é um ano complicado, porque é o ano em que vocês estão a chegar a Alvalade, à queda do Varandim e depois são campeões em Alvalade com homenagem ao Rui Filipe e ao Bobby Robson. Eu fui um jogo fantástico, esta manhã ganhamos. Esse jogo, entrámos, entrámos quando houve essa queda, realmente entrámos um bocado assim para pensar naquilo, mas entrámos dentro do campo, acabou. Queríamos ganhar o jogo e ganhámos e não havia nada. Nunca me lembrava depois das pessoas que aconteceu, que morreram até pessoas, mas dentro do campo, acabou. Para vocês, naquele dia, ganhar pelo Bobby Robson em Alvalade é que vocês iam ser campeões mais cedo ou mais tarde, era uma questão de mais jornada, menos jornada. Tinha que ser ali para vocês, não é? Deu mais gozo, deu mais gozo. Vocês olhavam um bocadinho para o Robson como um pai, se calhar, não era tão austero como o Carlos Alberto Silva, que para ti depois foi um pai desportivo com aquilo que te deu, não é? Mas era um bocadinho, em termos de todos, aquele abuzinho, não era mais o avô, não é? Ele cativava os jogadores, ele conseguia cativar os jogadores, é aquilo que eu digo, ninguém se chateava com ele, ele era incapaz, ele era incapaz de tu, ele chegava a tu a ver e dizia assim, Rui, tu és muito bom jogador, mas não vais jogar. E tu ficavas a olhar para ele, não tinhas, tu dizia, olha, vem dizer, quer dizer, sou muito bom jogador e não vou jogar, ficavas assim, um bocado sem sentido, sem as coisas. E era assim, ele fazia essas coisas. E depois ele adoeceu. Eu falava disto de Robson porque vocês tiveram que lidar. Tu tiveste, estes dois anos, são dois anos complicados, é o Rui Filipe, é depois mesmo jogar naquela circunstância dos adeptos, é o Bobby Robson que adoece. Ficam para ti, curiosamente, duas pessoas, uma pelo futuro, outra pelo passado, não é? A saída do Bobby Robson, quando ele veio para treinar, passado um mês e tal, ele veio começar a treinar. O falecido quinzinho, ele vai entrar no campo, uma bola, vai-lhe a cara outra vez, lá foi o homem, outra vez embora. E nós, matou o velho, matou o nosso melhor. Ó, que era, lá foi o homem, outra vez embora. E passado, depois, quinze dias, veio outra vez. Porque ele tinha sido operado, não é? Por acaso, eu acho que o Miel Karski, aqui há tempos, também falou disso, não é? Porque falar precisamente do espírito que o Bobby Robson regressa de... Nós todos contentes, vão mal, vai entrar no campo, fora do campo, outra vez. Estou a imaginar a situação e estou a imaginar vocês todos, não é? Quer dizer, por um lado... Queríamos matar o quinzinho. Queríamos matar o quinzinho. E tu ficas com... O falecido quinzinho. O falecido quinzinho, sim, que deixou também saudade, pese embora não ter tido muitos golos e muitos minutos, foi alguém que fazia também um espírito e que tinha muitas histórias, não é? E fica também essa homenagem, o quinzinho faleceu recentemente, não nessa altura. Eu falava, tu ficaste com o passado e futuro, os dois juntos naquele presente, que foi Inácio, que tinha sido teu treinador, e Mourinho. Ali a disputarem um bocadinho a liderança do... Não é? O Inácio era o adjunto do clube, o Mourinho era mais o adjunto do treinador. Vocês conviveram bem com isso? Não, conviveram, mas não havia problemas. Connosco não houve problema nenhum. Agora entre eles, não sei. Mas foi mais fácil para eles também o facto de terem essa equipa que valia como uma só, não é? Sim, sim. Os dois davam-se bem. De vez em quando, uma chatice ou outra, mas isso é com todos. Comigo, contigo, pode haver uma chatice, mas depois para, não é? Acaba. E foi nesse espírito que vocês acabam por fazer o bicampeonato, que é com Bobby Robson. Tu fazes 82 jogos e depois com Oliveira fazes outra vez 82 jogos. Portanto, tu fazes 2 mais 2, perfeitamente, é o espelho com dois treinadores diferentes, mas o espelho das duas temporadas. Nestes dois títulos, como falávamos há pouco, o Porto voava, não é? E vocês sentiam que eram olhados por todo o mundo e nomeadamente pelos grandes clubes europeus. Foi o teu caso. Portanto, estamos a falar, Bobby Robson atravessa o Euro, ou vai até o Euro 96, que é um Euro onde tu brilhas, onde a seleção brilha. Daí sai o Vítor Bahia para o Barcelona, sai o secretário para o Real Madrid, e o Couto já estava no Barcelona uns anos antes, e o Paulinho não foi. Mas não foi, eu diria, porque não quis. Não, acho que... Eu não me apanho nesse sentido. Acho que o que o Porto precisava de mim, e acho que o Presidente, é que... é que achava que eu devia ficar. Tanto é que, dos meus contratos, nunca os discuti, quem me o fazia era ser um Presidente. Portanto, eu nunca me... Nunca fui obrigado a ficar, ou deixar de ficar, não. O Porto precisava de mim, e eu ficava cá. E o Presidente é que mandava nisso, e foi sempre ele que mandou. Mas é verdade que o Robson era um apaixonado por ti, e que o Robson te quis levar, ou não? Sim, ele ligou para mim, para tentar me levar e tudo, mas eu nunca fiz força para sair, porque acho que com o nosso Presidente, que é... não há ninguém como o nosso Presidente, não é preciso nós falarmos, sabemos todos bem quem é o nosso Presidente. Ele achava que eu não devia de sair, e voltos, e ele a comandava. Sempre ele que mandou, portanto. E és alguém que nunca ficou magoado por isso? Não, não, nunca fiquei. Não ficaste a pensar no dinheiro que perdeste, ou nas oportunidades que perdeste? Não, não. Não, porque eu sempre ganhei bem também no Porto. O que perdeste não é perder, é que deixaste eventualmente ganhar um pouco mais. Eu nunca olhei nesse sentido, porque eu nunca discutia ordenadas, nunca discuti contratos, o Presidente chegou à minha beira, fazia-me três anos a três anos, o ordenado era o Presidente que me fazia, portanto, eu nunca tive problemas nenhuns nesse sentido. O clube era justo contigo, e portanto isso não te deixa mágoa, não é? Foi sempre justo comigo. E olhavas para a frente... O dia de hoje, sempre justo, acho que nunca... Sempre estávamos aqui a falar em roda-pente, no início aparecia Paulinho Santos, jogador de futebol com o Porto, 92 de 2003, mas a verdade é que essa ligação ainda hoje perdura, não é? Portanto, podemos falar de 92 a 2020... Com a mesma alegria que quando cheguei, e com as mesmas pessoas, sempre que só na palavra, para mim basta tudo. Paulinho, entre a Oliveira, que tinha sido o teu treinador, conhecia bem o clube, que tinha sido o teu treinador no Euro 96, mas lá está, saíram os jogadores, como o secretário, como o Vítor Bahia, entretanto chega Sérgio Conceição, chega Capuz, começam também a chegar a Edmil, o António Oliveira, na conversa que tivemos aqui há tempos, há cerca de dois anos, diz que quando o Presidente convidou, lhe mostrou os nomes, ele disse, Presidente, tome nota com estes nomes, com este plantel, é tricampeão de certeza. Vocês sentiam isso? Pese embora ter perdido um ou outro jogador... Eu disse isso, que todos os jogadores que vinham encarnavam a alma e o querer do Porto, então nós não notávamos muito, porque todos eles queriam ganhar, todos que chegaram, esses que falaram de Sérgio Conceição, o Capucho, todos esses jogadores que chegaram, como o Sérgio, o Sérgio gosta de ganhar, nem que seja, sei lá, é terrível para ganhar, é como eu, e então, nesse ano, e nos anos que vieram, todos eles queriam ganhar, e então não havia problemas nenhum, nunca tivemos esse problema de... O jogador que não quisesse ganhar, não fazia parte do plantel, tinha que ir embora. E tinham também um treinador, como dizia o Jorge Costa, então nos Jogos com o Benfica, que era... Conseguia motivar pelas palavras, fazia quase uma guerra, fazia uma guerra, e fazia, e conseguia fazer, pelo menos nós íamos para uma guerra. E adoravam, adoravam. Ó Paulinho, nos Jogos com o Benfica, já agora que estamos aqui a recordar alguns jogos, vamos já falar dos 5-0, principalmente nas Antas ainda, havia, o aquecimento era no campo número 1, os guarda-redes aqueciam no estádio principal, muitas vezes, e começava aí a guerra, não é? Às vezes com... São coisas que não era para dizer, mas eu normalmente contra o Benfica não precisava de aquecer. Eu logo do início já me sentia muito quente, portanto, não precisava de aquecer. Era só vê-lo chegar e, portanto... Não tinha problemas nenhum. E por mim jogava 10 jogos contra o Benfica, 8 lá e 2 cá. Preferias o ambiente hostil? Davas-te bem com o ambiente hostil? Era melhor ganhar lá. Dava mais sabor, mais... Tinha mais prazer em ganhar lá. E por isso venho a propósito dos 5-0, é o que eu tinha dito. Essa noite é inesquecível para vocês. Ainda trouxe um bocado de relva, mas já apodreceu. Vocês têm aqui um momento com o António Oliveira, que é... Há pouco nem falámos, o Jardel também chegou, não é? Portanto, para além dos outros, estávamos a falar. Que é, numa semana, no espaço de uma semana, 3-2 no Milan e 5-0 na Luz. Vamos por partes. No Milan, 3 defesas, portanto, e tu à frente dos defesas, com o Barroso, depois o Barroso sai, tu ficas sozinho e o Jardel entra para dar a reviravolta. Estava-te atravessado ganhar no San Siro, desde aquele célebre jogo... Nós fizemos um bom jogo nesse... Fizemos um bom jogo e correu... Aqueles jogos que corre tudo bem. Depois o Jardel entra e pronto. E o Artur também fez um jogo fantástico nesse jogo. A malta teve... Tivemos atitude nesse jogo, foi um jogo que saiu tudo bem. E depois, na mesma contra as defesas também, na Luz, os 5-0, o Jardel nem foi preciso jogar. Foi Artur, Durlovits, Edmilson... Oh, Durlovits até entrou depois, Jorge Costa, não é? E o Vettel, o gol do Vettel. Aí vocês sentiram que a época ia ser para o trigo? Sentimos que foi que o 3-0 já não estava ninguém no estado da luz. E o 4-0, se não estou em erro, ou é o 3-0 ou é o 4-0, que é o cabeçado do Jorge Costa num canto, não é? Em que estava praticamente dois jogadores de Porto na área do Benfica e o Jorge conseguiu fazer o gol. O que eu senti nessa altura foi que aos 3-0 já não havia ninguém lá dentro. Mas 5-0 já não tinha gosto, já não estava com aquele prazer de estar no campo, porque não tinha ninguém. Só estavam os nossos adeptos a gritar, não é nada. Deu-te mais prazer, por exemplo, ir lá ganhar para o campeonato 2-1 naquele jogo em que o Jardel faz o golo, para no peito e remata. Quem é com o António Oliveira ou os 5-0? Porque lá está. Olhando para ti, para o teu espírito, gostas mais da coisa rasgadinha, não é? Não, eu vou-se sincero. Todos os jogos que nós ganhamos no Benfica para mim dá-me prazer. Não é... É uma alegria. Só quem é portuísta é que sente isso. Estes anos, em especial, do Oliveira, tiveram essa vantagem. Praticamente, acho que só perderam o último jogo na Luz. Já o Porto tinha sido campeão no segundo ano. Já tinha o título conquistado e, creio, até com uma equipa em que poupou alguns jogadores. É o único que eu me lembro de perderem com o Benfica, entre supertaças e jogos campeões. Mas já éramos campeões. Já, já. Já campeões e já com 4 ou 5 jogadores a descansar, precisamente... Então, pronto. Isso foi só... Já era... Cumprei calendário. Claro. O que é que tu tiras mais dos dois anos de António Oliveira? Já falamos aqui do Bobby Robson e de António Oliveira. O António Oliveira era... Era aquilo que o jogo... Que ele tinha de bom, que era... Nem era muito estranho. Era mais no dia de jogo a maneira como ele... Como ele falava para o jogo. Para aquilo que nós, dentro do campo, sentíamos. Às vezes nós... Ele, às vezes, nós nem íamos mais... Íamos para a guerra mesmo. Ele conseguia-nos meter... A maneira como ele falava, metíamos... Nós vamos para uma guerra. Vamos ter que ganhar esta guerra. E então... E ele... Nisso era... Era fantástico. E nos anos de Oliveira e os anos de Robson estamos a falar de 4 anos de futebol de ataque. Às vezes há um futebol mais, digamos assim, ponderado, entre aspas. muitas vezes com António Oliveira eras tu que ficavas no meio campo e ali os defesas a segurar e o resto era gente para a frente. Edmilson, Artur, Capucho, Jardel, Drolovich... Tínhamos uma frente de ataque também muito forte. Além de defensivamente nós éramos fortes. Tínhamos uma defesa muito forte. Para a frente tínhamos... Aquilo era... Quando engaitavam eram fantasmas. E tu também ias que eu estou a falar isto porque eu estou-me a lembrar de um jogo em Alvalade em que faz o cruzamento para Edmilson e o Porto ganha 1-0. Às vezes ias, mas normalmente eles não me deixavam sair da zona central defensivamente porque normalmente um para um era difícil passarem por mim e pronto. E eles já tinham mais confiança em mim e deixavam-me sempre lá preso. E algum jogador com quem tu gostasses mais de jogar ali? Era aquilo que eu dentro do campo eu jogava com qualquer um. Não tinha problemas nenhum. Eu queria era jogar. E não tinha num... Gostava... Apanhei o Emerson jogava muito bem, o Copa também jogava muito bem, o Deco. era uma coisa fora do normal. Muitos jogadores humanos também jogavam... Tinham qualidade, era só a bola metia nele e eles jogavam normal. A qualidade deles vinha sempre a de cima. E é com essa qualidade que estávamos a falar do ano de Oliveira que vocês conquistam o Tri. O Tri era algo que seguramente tu tinhas ouvido o teu pai contar que fugiu ao Porto por circunstâncias que tu foste ouvindo, não é? Na Póvoa. Na Póvoa. Não é? No Brasil. Fazer o Tri para ti foi uma coisa que sentiste que era muito importante para o Porto? Foi um campeonato que nos deu uma alegria maior. Porque foi o Tri. Então notava-se no povo, nos adeptos esportistas, aquela alegria de ganhar o Tri. Parece que foi um alívio como o que é. Conseguimos o Tri. Que estava há tantos anos sem conseguir. e esse foi se calhar um dos títulos que mais, mesmo para o adepto portista e para nós, que nos soube se calhar melhor. Melhor, quer dizer. Porque os outros títulos também eram bons, mas este Tri foi diferente. Foi mais uma emancipação do clube que estava a necessitar. A precisar. A precisar. De dar mais esse passo. Mas já tinha feito quase tudo, faltava isso. E depois, o Tetra, curiosamente, há pouco quando falava do tal jogo na Luz em que Porto não ganhou, já tinha sido Tetra em casa com Boa Vista num jogo em que até marcas tu e marca o Sérgio Conceição de livre na altura e, portanto, vocês festejavam os títulos. Os últimos jogos já não vos davam muito gozo porque vocês festejavam três, quatro jornadas sempre antes. Sim, mas o Tetra foi diferente do Tri. Acho que o Tri precisava, o Porto precisava do Tri. O Tetra foi muito bom, muito bom mesmo. mesmo muito bom. Mas o Tri acho que foi um descarregar de... Conseguimos o Tri. E depois, o surpreendente Penta que ninguém tem. Tens tu e mais seis jogadores, seis colegas teus, portanto, que fizeram os cinco campeonatos. Eu acho que é o Robic, é o Folha, é o Alísio, é o Jorge Costa e eu e o Rui Barros. e o Rui Jorge, creio eu também. Não, e o Rui Barros, e o Rui Barros, são seis, exatamente, são seis. O Rui Saia, entretanto. E esse foi o título para mim que mais, que mais, que mais festejei, se calhar, foi o Penta, porque fomos únicos. Com o Fernando Santos, lá está, outro treinador, bem diferente daquele que tu tinhas antes. Sim, diferente. O Fernando Santos é também um treinador fantástico, como homem é o melhor que há e ganhámos o Penta com ele e não há palavras para dizer do Fernando Santos, o engenheiro do Penta, não é? Como é que foi aquela festa no balneário de Alvalade? Aquilo foi uma festa gira, porque começámos lá a dar as voltas lá no Leão e pegávamos, foi uma festa que nem vale a pena contar porque as engenheiras fizemos lá. As engenheiras, de bom sentido, não foi as engenheiras, não partimos nada nem nada, foi só andar a festejarmos, que não vale a pena. Entram já campeões no jogo de Alvalade, do Penta, num ano que para ti foi agridoce porque tu acabas por fazer os jogos mais importantes mas tens a tua primeira lesão, a tua primeira lesão grave, os teus primeiros cruzados. Isto tu já disseste algumas vezes que é o que não desejas a ninguém, não é? Foi o teu início de relação com a dor. Quando eu digo a dor é de poderes sentir que não ias ficar tão bem como antes, não é? Porque jogar com dedos partidos, já percebi que para ti não havia um problema, não era um problema. Quando tivemos cruzados depois eu senti a dor na mesma e tinha um menisco, depois o menisco começou-me a... um parafuso a querer sair e tive de ser operado outra vez e pronto, e eu com 28 anos, eu cheguei com 21, aos 28 anos nunca tive uma lesão, foi sempre sem lesão. E quando tivemos cruzados, pronto, foi uma carga grande para mim. E portanto, acabas depois, no ano em que o Porto não consegue o exa, não consegue fazer o exa campeonato por um ponto, tu acabas também por estar na ressaca desta tua primeira operação, da tua primeira intervenção. Começou a saber de forma diferente o futebol? Sentires que olhavas para a frente e se calhar o fim já estava ali? Sentia que já não era eu dentro do campo. E comecei a sentir que já não era eu dentro do campo porque a minha maneira de correr, de jogar, de saltar e comecei a ficar mais com tendinites, sempre com dores, com dores. E pronto, depois tive uma outra lesão nos cruzados quando veio o Mourinho. E eu ia jogar no Setúbal, o Mourinho ia-me pôr a jogar e eu no último treino tive a lesão nos cruzados. Portanto, aqui, nestes anos de Fernando Santos, tu na final da taça com o Marítimo ainda entras para o lugar de paredes ao intervalo, portanto, tu estás aqui. Era completamente diferente a alguém que estava habituado a jogar uns 90 minutos, a mandar naquele espaço, de repente, a entrar aos poucos ou a entrar a substituir um colega. Mas eu não me senti, eu senti-me que eu já não era eu a jogar. Porque isso aí começa com todos, vai começar... Ou por lesão ou por outra incapacidade ou por sentido físico já não responde, Bom, vão sentir isso, que chega um tempo que eles começam a quebrar e nós não somos humanos. Eu senti, foi mais, a tristeza que eu tinha era não ser eu dentro do campo. Eu não era... Eu queria chegar a uma bola e chegar a um milésimo segundo atrasado e já não estou a ser eu. Porque isto acontece com as lesões. E antigamente, agora, hoje em dia, um causal, a pressão é diferente. Não há parafusos, não é nada. E eu ainda tenho os parafusos nos joelhos. Quando é que tu pensavas especialmente nisso? Ao ir para casa, quando te metias no carro ao ir para casa, começaste a pensar nisso? Ou era no balneário no fim de um treino ou de um jogo? Quando é que isso te começou a saltar a cabeça mais insistentemente? Normalmente, quando vem jogador mais nobre, já começarem a jogar e tu ficaras quase uma parte. Não é? O respeito eles têm sempre porque aqui no Porto eles respeitam nos jogadores a tão máxima, a tão limite e a tão última dia que eles sejam no clube. Mas a nível de... de eu querer jogar e não conseguir jogar e de ficar para trás e isso aí vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, aos poucos, aos poucos e acontece, chega um ponto como eu... no ano do Mourinho, o Mourinho veio ter comigo para falar comigo para ver se eu queria continuar mais um ano, fazer... Disse, ministro, não sou eu já, que eu vou para mim este ano, é o limite para mim. Tu com Fernando Santos ainda jogas nos três anos, apesar das lesões, aliás, neste ano que recuperas de uma lesão ainda fazes 42 jogos porque o Porto fez muitos jogos e porque o Porto esteve próximo de fazer história na Champions. Há um ano em que o Porto não consegue revalidar o Exxon mas na Champions vai aos quartos de final após duas fases de grupo com o Bayern de Munique e em que foi superior em casa e fora. Perfeitamente nesse jogo. Fizemos um jogo fantástico lá, um jogo... vamos dizer que fomos roubados, mas o arco é muito mal nesse jogo e foi uma tristeza enorme. Era um escocês, não é? Creio eu, o Hugh Dallas que marca um livro no último minuto inexistente que depois dá... E nós temos um banalto, acho que temos um banalto e ele não marca e pá, foi uma roubalheira e não é roubalheira. E entraste, mas sim. Entende-se o que se quer dizer? Foi uma noite infeliz, digamos assim. Do árbitro. Do árbitro. Tu sentes que nesse ano vocês descuram um bocadinho o campeonato porque têm tantos jogos, têm 12 jogos, 14 jogos da Liga dos Campeões e que se têm passado esse Bayern, depois de estar nas meias finais podiam ganhar? Podíamos ganhar, podíamos. Se conseguíssemos passar o Bayern, nós podíamos chegar pelo menos à final. Porque estamos a falar de uma equipa que ainda tem a Jardel, ainda tem toda... Tínhamos a estrutura top. A estrutura que depois parte dessa equipa ainda vai ser a vencedora da Taça UEFA e da Liga dos Campeões. Fernando Santos, antes de sair, dá-te a abraçadeira de treinador? Sim, deu-me, deu-me porque houve uma história que não vale a pena estar... Não é para contar porque é coisa íntima minha, deu-me e ele soube que o ajudei muito e ofereceu-me a abraçadeira de treinador. É, tu falavas há pouco do gesto ou das palavras que o Carlos Alberto Silva que era de poucas palavras esteve contigo. Alguém também oferecer-te a abraçadeira? Alguém que hoje é campeão da Europa, não era? Que hoje é campeão da Europa ter-te oferecido ou ter tido essa humildade, digamos assim, de te oferecer a abraçadeira? É algo que tu às vezes olhas e dizes realmente vale a pena andar por aqui por estas coisas? Está lá na minha vitrine e o Fernando Santos sabe onde é que atrasar. Faleceu-lhe, foi a... foi a meio, não foi? Sim. E eu liguei para ele a dar-lhe os meus sentimentos e falei com ele e ele sempre que posso falar com o que eu falo. Tens pena que não tira podido ajudar o Fernando Santos a ganhar mais mais títulos aqui. Vocês estiveram muito próximo do EGSA. Aquele ano do EGSA ficou mesmo atravessado, não é? Porque ganham os últimos 11 jogos e distraíram-se foi a meio, não é? Não, mas é verdade foi um... esse ano foi um ano que tínhamos que ganhar e não ganhámos, mas tínhamos, éramos obrigados a ganhar esse jogo. E para ti, tu durante este tempo chegaste a conviver com o Vítor Bahia também, como se costuma dizer no Estaleiro, não é? Porque o Vítor também teve aqui um ano, um ano e tal com o Fernando Santos. vocês conversavam sobre isso quando estavam a fazer a recuperação ou tentavam só olhar para o lado... Não, o Vítor eu já estava quase que a minha mente a dizer pronto, eu vou começar... Vou parar. Mas o Vítor não, o Vítor ainda queria e conseguiu e foi campeão ainda... Foi campeão da Europa também? E ele estava, eu vou ficar bom no meu filho e ficou, e ficou e conseguiu. Eu já não, é diferente, ele guarda-redes e o jogador é completamente diferente. E vocês têm este interregno, vivem este interregno de três anos que na altura era uma imensidão. O Porto ganha a taça a finalíssima com o Sporting, tu não jogas porque fraturas o maxilar, ganham a final com o Marítimo, portanto, o Fernando Santos tem cinco títulos entre taças, supertaças e campeonato, mas campeonato só tem um no Futebol Clube do Porto. Depois há um ano que eu diria para esquecer... E o Penta, o Penta. E o Penta, claro, tem um Penta de títulos. Não contas para o Otávio, não é? Tens três jogos apenas, entre lesões e entre ele remodelar também a equipa para... Não, o Otávio chegou-me a dizer até num treino a dizer que contava comigo e eu treinei normal com o Otávio, o Otávio tinha as ideias dele como treinador e o aceitava. Eu tive uma conversa com ele a dizer se o ministro não contar comigo vou ao presidente conforme o presidente chegou ao presidente e o presidente arranjo o clube e vou para o outro lado não tem problema nenhum falei com ele e ele disse não, não balinho tudo bem tudo bem então tive a conversa que tinha que ter com ele. E tu continuavas a ser importante no balneário ao aculturar quem ia chegando também. Eu falei diretamente com ele falávamos os dois eu disse mas preciso falar consigo e disse-lhe a ele se o ministro não conta comigo está à vontade porque eu o presidente estou sempre à vontade sempre à vontade com o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa estou sempre à vontade ele comigo é aquilo que eu digo porque eu nunca discuti nada com o presidente o presidente disse Paulinho vais assinar há três anos há três anos nem era preciso assinar era só de palavra e fiz sempre de palavra todo dia dois com o presidente. E a meio dessa época tu ficas e chega Mourinho e tu percebes que aquele que tinha sido teu adjunto que podia ser alguém muito mais importante é aquilo que eu disse Mourinho eu comecei a sentir-me jogador outra vez porque o Mourinho chegou à minha beira tu vais jogar então eu comecei a sentir-me jogador outra vez e quando foi nessa eu ia jogar titular contra o Setúbal e no último treino contra o Valenenses primeira jornada Setúbal Setúbal em Setúbal com o Mourinho entra achei-se Setúbal estou em erro ai desculpa com o com o Mourinho quando o Mourinho chegou chegou foi com o Marítimo em casa 2-1 depois acaba por jogar o Pavlin e depois é em Setúbal o segundo jogo exatamente e ele disse tu vais jogar em Setúbal e eu comecei a ficar com e rebentei com o Júlio no último treino e pronto foi a partida que eu disse acaba o futebol mas ainda vais à última temporada e portanto ainda vais a tempo de ser vencedor da Taça UEFA porque participaste num dos jogos da Taça UEFA no Polónio no Polónio na Varsóvia exatamente jogaste lá 45 minutos tens a medalha da Taça UEFA porque participaste na Taça UEFA mas seguramente para ti não tem o mesmo gosto de ter jogado os jogos todos não tem não tem está lá mas como eu sentir-me como jogador de ter ganho não é a mesma coisa dos outros campeonatos que ganhei eu às vezes falo que tu tens o Penta portanto e és um dos únicos seis Penta e só isso é algo que corresponde digamos assim quase a uma competição europeia ou que corresponde tem esse paralelismo mas às vezes falo com alguns jogadores nomeadamente lembro-me ter esta conversa com o Domingos e do Domingos dizer que tem uma mágoa dos jogadores dos anos 90 ganharam o Penta ganharam oito campeonatos em dez anos muitos deles ou tiveram na maior parte desses campeonatos mas não ganharam uma competição europeia faltou houve competições europeias nos anos 80 depois nos anos 2000 sentes também essa mágoa daquela vossa geração não ter conseguido uma competição europeia nos anos 90 eu não sinto eu não sou pessoa de sentir isso eu estou a ser sincero mesmo eu gosto eu fiquei contente como estivesse lá de eles ganhar porque eles eu conheço-nos conheço como eles são e então eu fiquei feliz por eles fiquei contente comigo mesmo mas eles porque eles merecem quem ganhou merece porque são jogadores espetaculares são pessoas fabulosas ainda hoje em dia dou-me com quase todos eles todos eles vêm ter comigo conversámos sempre estamos sempre juntos a um jantar a um almoço que ainda hoje em dia falámos e eu gosto muito deles Oh Paulinho e é muita gente às vezes quando se fala e o Jorge Costa também já falou sobre isto o espírito do Porto a gente se sentir que a pessoa pode encarnar esse espírito consegue entranhá-lo em qualquer um no Nuno Valente no Costinha no Paulo Ferreira no Deco que também não era portista nem portuense estou a falar aqui de alguns exemplos dos jogadores que foram campeões da Europa e que pareciam que estavam aqui há muito tempo muito culpa do Paulinho do Bicho do Bahia aquilo que falávamos há pouco é que essa equipa tem muito de Porto digamos assim mas muito pouco dos jogadores portuenses ou dos jogadores aqui à volta mas o mais que é se isso é que se estivesse com eles eles continuam o Porto na mesma todos eles todos eles sem exceção é que eles mas eles dizem mesmo com orgulho não me dizem por dizer tanto o Manis como o Deco como o Nuno Valente o Costinha todos eles têm orgulho em estar quer dizer fazer parte deste mundo que é o Futebol Clube Porto que é um universo enorme é uma coisa só quem está no Porto é que sabe o que isto é foi o teu melhor grupo esse ou não? não ou tu não consegues escolher o melhor grupo? não consigo porque eu dei-me bem com todos os grupos que nós tivemos com todos eles mas há alguém com quem tu te identificas mais algum sei lá daqueles que tiveram mais tempo contigo ou diz-me dois ou três daqueles que diz assim não com estes eu vou até ao fim do mundo tem o António Folha Jorge Costa o Sérgio Conceição o Manicho o Deco o Vítor Bahia secretário posso estar a errar ou esquecer-me de alguém eles ficaram a doar mal comigo o Nuno Valente eu dou-me com todos com todos eles não tenho não há um que diga assim pá não me dou com aquele não eu dou-me com todos e eles não são uns com os outros iguais também não há que quando estamos juntos temos alegria na mesa onde estivermos está sempre com alegria estamos sempre com alegria sempre juntos e esse é um espírito que perdura tu fazes o teu último jogo estamos quase a acabar aqui o olhar a tua carreira tu fazes o último golo ao clube onde tu começaste e onde foste rejeitado que é o Varzim faz o golo ao ângulo em que o Mourinho te aplaude e há ali um abraço especial do cientista que esse era o teu último golo foi perfeito foi foi um jogo que correu bem nós estávamos a ganhar 2-0 depois fizemos 3-0 eu fiz o 3-0 depois eles ainda fizeram 2 golos e ganhámos esse jogo e foi uma alegria eu a fazer o terceiro gol foi um foi uma alegria enorme saber que era o que podia ser o último jogo tu depois lesionas acabas por noite tu ias jogar no último jogo não é? acaba por haver aquela cerimónia com o João Pinto o rival não o nosso João Pinto o João Vieira Pinto que foi algo também em termos de fim de carreira para ele e para ti algo que foi um bom exemplo para quem via eu tinha que o João Pinto era dentro do campo só dentro do campo fora do campo não se passava nada aquilo que eu digo eu dentro do campo era uma pessoa fora do campo sou outra não tem como hoje é mais fácil explicar isto não é? mas na altura viver isso os adeptos e tudo achavam que havia que os jogadores de futebol que depois tinham minimizado tudo isto aliás vocês eram colegas na seleção eu falo por mim porque eu quando jogava não olhava caras e quando acabava o jogo para mim acabava tudo para mim eu não ficava a pensar se aquele me agome se aquele no futebol uma pessoa tem que levar e calar e dar e calar e mais nada siga Paulinho resolves acabar a carreira aos 33 anos e digo resolves porque foste tu que decidiste porque foi posta a possibilidade de continuar não é? no final de contas 316 jogos só no futebol do Porto 8 golos e sobretudo 17 títulos já aqui falei dos 7 títulos nacionais em 12 épocas de Porto ganhas 7 títulos que é algo espetacular ganhas a Taça UEFA também porque jogas realmente porque fizeste parte da Taça UEFA e fizeste parte do grupo e participaste num dos jogos embora já tivéssemos sentido ou falado sobre esse teu sentimento como jogador valeu muito a pena valeu valeu podíamos ter ganho mais ainda mas ganhámos esses que ganhámos valeu a pena tu olhas para aqueles 5 que não ganhaste campeonatos estamos a falar do Evites dos outros 2 de Fernando Santos esses ficam ficam alguns que ficaram mesmo atravessados ficam principalmente o de Fernando Santos ficamos atravessados tu és aquele que ficava satisfeito com 12 em 12 não havia outra 12 em 12 mas a Liga dos Campeões e mais até podia ser como o outro em 5 remates fazer 7 goles também dava jeito também dava jeito também dava jeito ó Paulinho e depois disso a tua ligação ao Futebol Clube Porto continua como adjunto sempre também como um exemplo seja na equipa principal por onde já passaste também seja noutras equipas por exemplo na dupla com o Folha que era algo que tinha muito de Futebol Clube Porto também para os jovens aprenderem com várias duplas que foste fazendo quando digo duplas estou a dizer treinador, treinador, assistente mas depois hoje as equipas técnicas são muito mais que uma só dupla são equipas técnicas mais alargadas há também cada título ou cada vitória do Porto continua a tocar da mesma maneira? Todos os jogos eu vejo os jogos do Porto e quando vejo os jogos do Porto se não está a correr bem eu não consigo ver bom saio vou dar uma volta bem vão ver às vezes se está a ganhar se está a ganhar vou lá vir outra vez vejo os contos como quando jogam és um sofrador sou um bocado sou um bocado de qualquer forma esta equipa do teu colega e amigo Mr. Sérgio Conceição é uma equipa que dá garantias pelo menos disso que tu falas que as equipas de onde tu participaste que tinham sim e o Porto se ganha é mesmo contra tudo e contra todos e nota-se dentro do campo que nós para ganhar temos que correr muito mais com os outros temos que jogar mais com os outros e é isso que temos feito é jogar mais com os outros e correr mais com os outros e foi isso que tu ajudaste o futebol que o Porto que o Porto está a fazer durante 12 anos Paulinho já estamos aqui há mais de uma hora olha para uma carreira recheada eu agradeço tu teres disponibilizado a vir aqui porque eu sei que tu preferes estar a conversar se calhar 3 ou 4 horas mas no recato a tomar um cafezinho e a conversar e fazemos isso algumas vezes às vezes até quando chegas ao centro de treinos e um dentro do carro ou de fora há conversão um bocadinho sobre a nossa atualidade quando nos encontramos fazemos sempre um festejo à nossa maneira à nossa maneira e portanto eu acho que foi muito importante para os espectadores do Porto Canal para os portistas essencialmente conhecerem também esta tua carreira porque hoje tudo é efêmero não é? é verdade e há alguns jogadores de há 2, 3 anos que se calhar os miúdos já não se lembram e é importante que se lembrem de referências como tu Paulinho vou-te pedir para irmos aqui desta vez não temos neste recomeço não temos a camisola mas temos a imagem do nosso convidado neste caso a tua imagem é a jogar uma foto bonita era isso que eu te ia perguntar antes de pedir para irmos ali assinar tu olhas para esta foto e vês ali o Paulinho jogador agora estou mais bonito não não está bonita a foto era alguém tu gostavas muitas vezes de jogar de fechar os calções para cima estavas pouco importado se era bonito se era feio às vezes as calções mais compridas não estava de muito jeito como fazia carrinhos às vezes e ficava com aquilo e então puxavas aquilo para cima e era mesmo porque senão o sabe e ficava em ferida era que eras o jogador de fato macaco não eras o jogador de smoking eras o jogador e às vezes enganavas naquela e vestias o smoking e fazia aqueles golos enganavam pronto às vezes me enganavam o golo à Áustria foi pela seleção se calhar o teu golo mais bonito é pela seleção não o mais bonito em termos não sei em termos plásticos o do Varzinho eu gostei do Varzinho em termos de igualdade o do Varzinho por ser de azul e branco é mais bonito mas lembro que eu estava na Áustria também quando fizeste esse golo do empate no estádio onde o Porto tinha sido campeão da Europa uns anos antes no Ernst Tappel no Prater muito bem Paulinho se não vamos ficar aqui mais uma hora já reparaste que isto palavra vou te pedir para deixares aqui a tua impressão digital muito bem ouvinte do Futebol Clube do Porto Paulinho Santos durante muitos anos Paulinho obrigado vamos aqui nós estamos testados e também é importante que as pessoas saibam isso e por isso podemos ter um bocadinho mais de 20 vezes e ainda há poucos dias e por isso podemos dar este abraço final nesta conversa descontraída com Paulinho Santos que nos fez companhia a muito custo porque ele prefere foi quando eu digo a muito custo não é eu não querer estar connosco mas prefere o recato do que propriamente as luzes da rival Paulinho mais uma vez obrigado continue connosco fique bem até a próxima